Gente daqui do Teotônio Vilela, bora ter atento as coisas né, bora ser atento, ter atenção. Olha aí ó, isso aqui é uma foto de respeito ó, vamos passar pra outro, você leu? Passa pra outro, não faça isso não, ó o antes e o depois. Eu vou passando na rua agora e vi isso aqui. Cara, a gente fica triste, a gente trabalha, gasta e aqui é mostrando coisas que a gente fez e que vai fazer por vocês, tá? Então, Maestro Alberto 45135 com vocês, entendeu? Vamos ter respeito aí com o nosso próximo e vamos fazendo sempre o bem, sem olhar quem. Vocês me conhecem, sabem quem sou eu.